Você sabia que a sua fratura esconde algumas situações que podem botar a sua vida ou até mesmo o seu membro em risco? Pois é, é sobre isso que eu irei tratar no vídeo de hoje, pois é uma informação que poucas pessoas sabem, poucas pessoas passam para os pacientes. Então é importante que você acompanhe esse vídeo por completo para que você possa compreender esse assunto. Talvez você esteja passando por isso e não sabe. Mas antes disso, para você que ainda não me conhece, sou Everton Araújo, fisioterapeuta traumata-ortopédia, esportivo e neurofuncional. E esse é o canal da PhysioRunner Brasil, onde você vem para esclarecer as suas dúvidas. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, é importante que se inscreva para que você não perda os próximos vídeos e muito menos as lives, onde eu estou ali ao vivo, esclarecendo a sua dúvida. Para isso é muito simples, aqui abaixo tem o botão de inscreva-se, clica nele e ativa o sininho colocando em todas as notificações. Só assim você receberá os nossos próximos vídeos e não vai perder nada, tá bom? Então seja bem-vindo aí ao canal da PhysioRunner Brasil e vamos lá para esse assunto, gente, que é de suma importância, devido a essa gravidade que a sua fratura pode enfrentar e você nem saber o que fazer. Então vamos embora. Pessoal, durante todo esse processo que você enfrenta tanto o tratamento conservador, ou seja, utilizou um gesso, uma tala, uma bota, ou até mesmo um procedimento cirúrgico, onde foi feita a colocação de uma haste da medula, placas, pinos, enfim, para estabilizar essa fratura e ela consolidar e você ser encaminhado aí para a reabilitação na fisioterapia. Só que durante esse processo aí de recuperação, após esses tratamentos ou durante o tratamento, vocês podem enfrentar algumas situações que podem ser bastante arriscadas e nem perceber, achar que é normal e deixa o tempo correr. E quando vai perceber, pode ser tarde demais. Então, uma das complicações é chamada aí de síndrome compartimental. A síndrome compartimental, quando a região, ela se torna tão inchada que comprime a região nervosa e vascular da área do membro afetado. Isso pode levar, por exemplo, a uma necrose daquela região, devido a tanta pressão que aquela área está sofrendo. Como que você pode desconfiar disso? Isso. Se você estiver sentindo com sua perna na área, está muito dura, dolorida e com vermelhidão. Esses são alguns sinais. E se você estiver apresentando febre, aí já mostra uma evolução bem maior da gravidade. Isso é importante que você vá ao médico imediatamente para que ele possa reavaliar o seu caso e empregar o melhor tratamento possível. Outra questão, se você estiver utilizando gesso, por exemplo, ali está tendo uma pressão dentro da sua perna e essa pressão só tende a aumentar, ou seja, em alguns casos a tendência é o gesso ficar mais folgado. Mas se no seu caso estiver ficando mais arrochado, aí é importante que você já procure o médico para que ele possa fazer uma reavaliação, para que você não enfrente essa síndrome compartimental devido a esse inchaço, esse edema, ou seja, o seu médico vai chegar um momento que ele não consegue mais expandir e assim continua comprimindo as áreas, como eu falei, por exemplo, vasculares, nervosas e até os tecidos musculares. E além disso, você pode observar que o seu pé pode mudar de coloração um pouco para mais escura. Então, esses são alguns detalhes que você precisa procurar um médico para que ele possa fazer o diagnóstico e realizar o tratamento indicado para o seu caso. Mas lembre-se, não tente retirar a imobilização em casa. Vá ao médico para que ele possa avaliar e ver qual é o melhor a fazer no seu caso, tá bom? Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui abaixo nos comentários para que eu possa te esclarecer. Se você estiver passando por isso ou já passou, também deixa aqui abaixo para que possamos compreender o que foi feito no seu caso. Então, lembre-se de se inscrever em nosso canal, clicando no botão de inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações. Ah, lembre-se, você pode ser membro aqui do canal. Isso é muito simples, aqui abaixo também tem um botão seja membro. Veja aí qual é a melhor opção para você que estamos te aguardando no nosso grupo de membros. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!